Salve, salve, meus queridos alunos, acompanhantes aqui do canal Terra Negra. Hoje, de uma forma um pouquinho diferente do que os vídeos que a gente tradicionalmente coloca no canal, um vídeo sobre curvas de nível. Na verdade, é uma videoaula. É uma das videoaulas pertinentes à nossa plataforma de videoaulas aqui do Terra Negra. A gente tem uma plataforma com o curso completo, então todo o extensivo voltado para o Enem, para a Fulvestre, para a Unicamp, então fiquem ligados. Se você quiser um pouquinho mais de informações ou até mesmo listas de exercícios sobre cada um dos tópicos da geografia, não deixe de acessar lá, www.terranegraonline.com.br e lá você vai encontrar listas de exercícios simulados e o curso de geografia completo. Começando aqui pelas curvas de nível, dá uma olhada aqui. Sempre que eu trabalho com o termo nível, o que te lembra? Nível faz referência à altimetria? Então, tradicionalmente, você fala para mim assim, olha, a minha cidade está a 800 metros acima do nível do mar, ou seja, isso guarda correspondência com a altitude, com a altimetria. Entretanto, daqui a pouquinho tempo, eu vou provar para vocês que nível também pode fazer referência à declividade. E a associação entre altimetria e declividade seria a topografia. Por isso que o mapa de curvas de nível é justamente aquele que trabalha com a topografia, com a paisagem, com o relevo na superfície do nosso planeta. Trabalhando com isso, a gente vai dar o nome para essas curvas que aparecem no mapa de isolinhas. Isolinhas são linhas que unem pontos de mesmo valor, e aí a gente trabalha com algumas variáveis. Se eu estou te falando que esse valor é de altimetria, vamos trabalhar esse conceito rapidamente aqui, olha. Eu te mostrei uma linha. Essa linha, se eu traçar um ponto em cima dela, esse ponto necessariamente equivale ao mesmo valor desse outro ponto. Então, se basicamente aqui eu coloco que essa linha equivaleria a 100 metros de altura, esse ponto também equivale a 100 metros, e esse também. Então, a primeira definição que a gente tem que ter muito clara. A isolinha que trabalha com altimetria é chamada de isoipsa, fazendo uma referência à ipsometria. Então, nesse sentido, vamos traçar agora as regras fundamentais de todo o mapa de curva de nível. Olha só, as linhas jamais podem se cruzar. Deixa eu te dar um exemplo aqui, ainda continuando com esse esboço. Se por um acaso eu traçar uma outra linha aqui, cruzando essa, eu falo para vocês que essa linha equivale a 200 metros. Só que, se eu coloco um ponto aqui, olha, esse ponto equivale a 200 metros. Esse ponto aqui, esse ponto equivale a 200 metros. E se por um acaso eu te perguntar sobre esse ponto, qual é o valor dele? Uma linha não pode cruzar com a outra. Já que elas são isolinhas, elas jamais se cruzam. A segunda característica que é extremamente importante, deixa eu apagar o esboço aqui, ó. A segunda isolinha que é extremamente importante, essas regrinhas, seria a equidistância das linhas. Todo mapa de curva de nível tem que obedecer a sua equidistância. Isso significa que se eu tenho duas linhas aqui, olha, tem uma linha que vale 0 metros, uma linha que vale 100 metros. Se por um acaso, vamos pegar agora um outro pincel, eu traçar uma linha para vocês aqui, olha, no centro, entre uma e outra, naturalmente você vai falar para mim, olha, essa linha vale 50. Ok? Agora vamos fazer um outro tipo de exercício. Se eu traçar uma linha bem perto aqui, olha, da linha de 0 metros de altura, quanto que essa linha vale? Qual é o valor pertinente a essa linha? Será que é inferior a 50 ou mais alto do que 50? Na verdade, essa linha também, obrigatoriamente, tem que equivaler a 50 metros, porque a distância de uma linha para a outra necessariamente tem que ser igual. A equidistância é um princípio fundamental do mapa de curva de nível. Portanto, se eu traçar mais duas linhas aí, olha, faça comigo agora, enquanto você está aí, olha, qual é a equidistância desse mapa que eu acabei de mostrar para vocês? A equidistância desse mapa equivale a 25, ou seja, daqui até aqui eu tenho 25 metros, de 25 a 50, de 50 a 75 e de 75 a 100. Isso é muito importante. A equidistância desse mapa, vamos completar aqui, olha, é de 25 metros. Ok? Dados os princípios fundamentais, vamos aplicar as regras a um conceito muito importante. Aqui eu tracei um ponto A e tracei um ponto B. Aqui eu tracei um ponto A' e tracei um ponto B'. Do ponto A ao ponto B, eu tenho uma altimetria equivalente a 100 metros. Do ponto A' até o ponto B', eu tenho uma altimetria equivalente a 100 metros, porque eu estou te informando. Ok? Se eu quero sair de A em direção a B, eu vou fazer isso aqui, olha. Agora, se eu sair de A' em direção a B', o meu trajeto é outro. O trajeto que eu vou assumir é esse aqui. A dúvida é, em qual dos dois caminhos eu percorri uma declividade maior, de A para B? Por quê? Declividade pode ser trabalhada com uma relação matemática entre distância percorrida e altimetria alcançada. Se eu caminhei pouco para chegar à mesma altimetria, isso indica que a sua declividade é muito alta. Se eu caminhei muito para atingir a mesma altimetria, significa que o terreno é um pouco mais aplainado. A gente pode observar isso nas passarelas das cidades aqui no Brasil. A gente tem algumas passarelas que têm escadas bastante íngremes e rampa de acesso para deficientes. Toma cuidado, não é acesso para motoqueiros, não. É acesso para deficientes. E nessas passarelas, então, o acesso para deficientes é bem mais suave quando comparado à escada. E por isso, quanto mais eu tiver que percorrer para chegar na mesma altura, mais suave é o meu caminho, mais aplainado é o meu caminho. Fiquem bastante espertos em relação a esse tópico que é a declividade. E aí a gente chega à conclusão, a partir de agora, que quanto maior a proximidade das isolinhas, maior vai ser a declividade, mais íngreme será o terreno. E quanto maior o afastamento das isolinhas, maior será o aplanamento do terreno, mais suave será o terreno. Agora, aplicando isso em um mapa de curvas de nível, a gente chega na seguinte situação. Olha só, eu coloquei um mapa para vocês aqui e agora eu tracei dois pontos. Um ponto roxo aqui e na mesma linha o outro ponto roxo aqui. Eu vou te informar que esse ponto roxo equivale a zero metros. Então, eu vou trazer esse ponto roxo daqui para cá e, evidentemente, o outro ponto roxo daqui para cá. Acompanhe o seguinte comigo. Eu vou traçar agora um ponto alaranjado e vou traçar aqui esse outro ponto alaranjado. Eu te informo que o ponto alaranjado equivaleria a 50 metros. Então, coloco aqui um valor relativo a 50 metros. Já esse ponto alaranjado equivale também a 50 metros. Se por um acaso eu traçar para vocês um ponto verde aqui e um ponto verde aqui, como eles estão na mesma isolinha, eles valem o mesmo valor. Eles se equivalem. Logo, eu traço para cá. Minha dúvida para vocês agora. Eu preciso informar o valor desse ponto? Não. Porque esse ponto necessariamente equivale a 100 metros. Então, aqui, do lado de cá, também tem que equivaler ao mesmo ponto. Porque a equidistância desse mapa é de 50 metros. Massa. Continuando aqui, o que a gente pode fazer agora é traçar um perfil topográfico. E, dessa forma, você consegue identificar a seguinte situação. Em uma parte do mapa topográfico, aquelas em que as isolinhas estão muito próximas, você tem maior declividade. E, na segunda parte do mapa topográfico, as isolinhas estão bastante distantes, logo, um aplanamento mais característico. Agora, a gente identifica o perfil topográfico. Em relação ao perfil topográfico, a gente consegue traçar tranquilamente qual seria a aplicação econômica, social, política desse tipo de território, desse tipo de terreno. Olha só. O relevo nessa porção do mapa é um relevo mais acidentado. Em relevos mais acidentados, nós temos um grande potencial para atividades como o ecoturismo. Nós temos um bom potencial em relevos acidentados para a produção de energia hidrelétrica. Então, aqui, você consegue, com tranquilidade, por exemplo, promover a navegação fluvial? Não necessariamente. O cuidado que a gente tem que tomar é sempre trabalhar com os flexibilizadores. Como assim? Uma prova pode falar que um relevo em uma determinada parte do mapa é muito acidentado. E isso, portanto, impede todos os tipos de navegações para aquele rio. Então, toma cuidado. Flexibiliza a sua fala. Isso é um impeditivo, mas não necessariamente vai impedir que você utilize o rio para navegação, uma vez que nós temos estratégias como construção de eclusas, que são elevadores hidráulicos, para poder controlar a navegação em relevos um pouco mais movimentados, em relevos um pouco mais acidentados. Sempre utilize flexibilizadores. Viu a alternativa que te mostra alguma coisa muito impositiva? Pode desconfiar dessa alternativa. Do lado de cá, nós temos um outro tipo de relevo. Do lado de cá, a gente tem um relevo que é um relevo mais aplanado. E aí, evidentemente, o que nós teremos seria um grande potencial natural para navegação fluvial, grande potencial natural para implantação de práticas agrícolas irrigadas. Então, isso é interessante. Uma outra vertente que pode ser trabalhada, que pode ser abordada em provas, seria também pensarmos nos problemas ambientais compatíveis a cada uma dessas duas vertentes, a cada uma dessas duas encostas. Eu tenho uma vertente íngreme aqui e uma vertente aplanada para cá. Para essas vertentes íngremes, alguns problemas ambientais se destacam, por exemplo, como os movimentos gravitacionais de massa, os deslizamentos de terra. Aqui, já nas vertentes mais aplanadas, o que se destaca seria o quê? Aqui, nós teríamos um destaque muito forte para os alagamentos urbanos, para o que é comumente dito como enchentes urbanas. Então, interessante. Um último ponto que a gente pode traçar dentro do mapa de curvas de nível seria a própria hidrografia. Por quê? Para para pensar comigo. Você sempre escutou ao longo da sua vida que o rio é um dos mais importantes agentes erosivos do mundo. Logo, o rio modifica o relevo. Se o mapa de curva de nível te mostra o que é o relevo, logo, no mapa de curva de nível, eu consigo ver esse importante agente erosivo que é o rio. E por isso, tradicionalmente, aparece como concavidades em sequência. Concavidades mais abertas ou concavidades mais fechadas. Eu espero que esteja dando para você ver nitidamente que nessa vertente mais acidentada, eu tenho uma concavidade bem fechadinha, bem em V. Já essa concavidade para o perfil mais aplanado é bem mais aberta. Ok. Isso aqui é um indicativo interessante. Deixa eu pegar aqui, olha, o pincel para a gente traçar o rio no mapa de curva de nível. Aqui, nessa concavidades em sequência, possivelmente, eu teria um rio passando. E aqui, nessa outra concavidade em sequência, eu teria também um rio... passando. Logo, nesse caso, eu tenho dois rios com características distintas. Os rios que atravessam relevos mais acidentados são rios, tradicionalmente, com traçado mais retilíneo. Rios que têm uma velocidade muito alta, capacidade erosiva muito alta e produzem vales bem mais fechados. Os rios que trabalham em ambientes mais aplanados, como a vertente da sua direita, são rios com velocidade menor. Quanto menor a sua velocidade, menor o seu potencial erosivo e mais sinuosidade ele vai assumindo. O rio vai ficando cada vez mais sinuoso, cada vez mais meandrante. Os meandros, as curvas dos rios vão aparecendo nesse tipo de relevo. Então, é interessante a gente pensar o quão completa e o quão versátil é a representação das curvas de nível. É muito importante que a gente trabalhe com esse tipo de representação. Um dos tópicos mais importantes da cartografia. E para qualquer eventual dúvida, não deixe de entrar em contato com a gente, seja pelo comentário ou seja lá pelo terranegronline.com.br. Fica aí a importante dica de curvas de nível. Sempre remontem isolinhas a isoípsas para curvas de nível, as duas regras fundamentais e a aplicação dessas regras. Um grande abraço e tchau, tchau!